Olá, pessoal! Vamos para mais uma videoaula. Deixe seu like e se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Para tocar essa música, nós vamos usar três acordes. O Dó, o Fá e o Sol. Muito bem. Então, pratica várias vezes o Dó. Vai tocando o Fá e o Sol. Certo? Agora, nós vamos juntar as duas mãos, a mão esquerda e a mão direita, para fazer a melodia junto com os acordes. Nós vamos fazer bem devagar, para você tentar acompanhar. E a mão esquerda e a mão esquerda e a mão esquerda. E a mão esquerda e a mão esquerda e a mão esquerda e a mão esquerda. E a mão esquerda e a mão esquerda e a mão esquerda. E a mão esquerda e a mão esquerda e a mão esquerda. Amém. Gostou da aula? Deixe seu like, se inscreve no canal. Até a próxima!